E aí pessoal, tudo bem? Mais um Conectado no Ar trazendo tudo o que foi notícia sobre tecnologia na última semana. Dá só uma olhada no que a gente preparou para vocês. O Google Maps lançou um recurso que sugere rotas para cadeirantes. Tem um novo celular da Meizu que acabou de ser lançado com um preço bem acessível. No Tecnologia e Sociedade dessa semana, o Leonardo Pacheco fala sobre a polêmica da Cambridge Analytica. A gente fala também sobre o atropelamento de uma mulher nos Estados Unidos por um carro semi-autônomo. Para os fãs de Star Trek, agora vai ter como aprender a falar em Klingon de um jeito bem fácil. E você já imaginou como seria um peixe robô? Pois é, isso agora é uma realidade. Isso é só um pouco do que vai ter no programa hoje, viu? Não dá para perder. Na semana passada, a gente mostrou um kit para transformar uma cadeira de rodas em um triciclo. Agora, a novidade é do Google Maps. Eles incluíram rotas acessíveis para cadeirantes. Olha só! O novo recurso também facilita os trajetos de quem usa muletas, próteses ou carrinhos de bebê. A nova opção já está disponível em cidades como Londres, Tóquio, Cidade do México e Boston. No Brasil, já dá para ver o recurso em Curitiba e São Paulo. Em Opções, após escolher um trajeto, basta selecionar a opção Acessibilidade. A iniciativa chega alguns meses depois da companhia inserir na plataforma algumas imagens internas de estações de transporte público. O objetivo é que as pessoas possam conferir uma prévia do que vão encontrar pelo trajeto. De acordo com a empresa, as informações de acessibilidade foram coletadas com a ajuda de diversos usuários, por meio do recurso Local Guides, os usuários avaliam e descrevem estabelecimentos comerciais e pontos turísticos. Por enquanto, não existem informações sobre a ferramenta em outras cidades. Os dispositivos retrôs estão bem em alta, né? Depois da Nokia e da Atari, chegou a vez da Casio relançar um produto repaginado. Conheça ou relembre a Casio SL 880, uma calculadora musical que vem também com games. A calculadora é uma versão atualizada da MG 880. Ela foi bem popular nos anos 80 por poder ser usada como um instrumento musical ou como um videogame. O jogo, reproduzido na tela de LCD, é como se fosse uma versão simplificada do game Space Invaders. Algumas mudanças foram feitas para deixar o aparelho mais moderno. Algumas delas foram o aumento da tela, a adição de um painel solar e botões maiores. Mas o visual continua praticamente idêntico ao original, incluindo o esquema de cores preto, azul e laranja. Infelizmente, a Casio não tem planos de lançar a SL 880 fora do Japão. O produto deve custar aproximadamente R$ 65,00 em uma conversão direta dos valores atuais. E a gente continua falando de lançamento. O mês, o E3 foi lançado oficialmente na semana passada. E olha, um dos grandes diferenciais do celular é o preço acessível. Confira. O E3 vem com tela LCD IPS de 6 polegadas e um chip Snapdragon 636. São 6 GB de memória RAM e opções entre 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Um dos maiores destaques do smartphone é o sistema de câmera dupla. Ele vem com sensores de 12 e de 20 megapixels, que garantem efeitos de desfoque e zoom inteligente. Há também uma câmera na parte frontal de 8 megapixels. O acabamento do mês, o E3, é feito de metal e tem sensores de impressões digitais no lado direito. Com isso, o usuário consegue desbloquear o aparelho em aproximadamente 2 segundos. O smartphone vai ser distribuído com o Android Nogout de fábrica. As pré-vendas e as primeiras entregas do celular vão começar a ser feitas na China ainda esta semana. O mês, o E3 chega nas cores dourado, preto e azul. Os preços variam entre US$ 284 na versão de 64 GB, enquanto a versão de 128 GB vai custar US$ 315. Em conversão direta, a variação fica entre US$ 928 e US$ 1.029. Ainda não há nenhuma informação sobre o lançamento no Brasil. Essa é para quem gosta de um bom som. A linha de caixinhas de som Nomo da Razer acaba de ser lançada no Brasil. Segundo a empresa, essas caixinhas são capazes de reproduzir todas as frequências de áudio para oferecer uma experiência bem imersiva de sons. As caixinhas são especialmente desenvolvidas para os gamers. Com elas, os jogadores podem ficar atentos a tudo o que acontece durante as partidas. Mas não é só nos games que o posicionamento de áudio faz diferença. Ouvir músicas em estéreo pode ser uma experiência relaxante e divertida. O dispositivo também é indicado para quem quer assistir a filmes e séries. As Razer Nomo vem com a tecnologia Automatic Game Control, que permite o ajuste de graves e tons e mais controle das configurações de equalização. A Razer Nomo tem valor sugerido de R$ 719. Já a Razer Nomo Chroma sai por R$ 1.099. E essa versão vem também com retroiluminação, porta USB e um conversor digital para analógico embutidos. E no próximo bloco, a Philips acaba de lançar um dispositivo que transmite internet pela luz. E você confere mais sobre a polêmica da empresa Cambridge Analytica. Continua ligado aí, hein? A gente volta já! Lembra que a gente falou das Wi-Fi? São os Wi-Fi de luz, dispositivos que transmitem sinal de internet por meio da luz. A novidade é que a Philips acabou de lançar um dispositivo desses. Segundo eles, a internet por luz pode ser até 100 vezes mais rápida do que o Wi-Fi. A companhia disponibilizou duas luminárias com a tecnologia. A Philips Power Balance Gen 2 e a Philips Lux Space. Os modelos são indicados para uso em escritórios, escolas e hospitais. As lâmpadas são equipadas com um modem que modula a luz de LED com intensidade e frequências muito altas, mas que são imperceptíveis ao olho humano. Para a internet funcionar, a luminária deve estar acesa mesmo que a iluminação não esteja no nível máximo. A principal desvantagem é que o usuário precisa conectar um dispositivo externo, chamado dongle, à entrada USB do notebook ou tablet para realizar a transferência de dados. O dongle Wi-Fi detecta a luz luminária e retorna os dados para a lâmpada por meio de um link infravermelho. A expectativa é que a tecnologia seja incorporada de forma nativa nos dispositivos. Dessa forma, a conexão vai ser possível sem o uso de um dongle externo, da mesma forma que acontece com o Bluetooth e o Wi-Fi, por exemplo. A gente muda de assunto agora. Na semana passada, veio à tona uma polêmica envolvendo a empresa Cambridge Analytica e o Facebook. Foi revelado que a rede social liberou, sem autorização, dados de 50 milhões de usuários para que a Cambridge Analytica usasse em propaganda política. Quem vai falar um pouquinho mais sobre isso é o Leonardo Pacheco no quadro Tecnologia e Sociedade. Olá pessoal, olá amigos, olá curiosos do direito da tecnologia e da inovação. Tudo bem com vocês, gente? Vocês já ouviram falar na empresa Cambridge Analytica? Pois é, a Cambridge Analytica é uma empresa que está passando por maus bocados ultimamente e ela não é a única não. Há também uma outra empresa que também está passando por uma situação muito constrangedora e muito preocupante. Sabem qual é? Pois é, é o Facebook. O Facebook, nessa semana, está sendo alvo de inúmeros e inúmeras representações, denúncias e investigações que se referem à utilização de dados pessoais justamente para fins eleitorais. E como que esses dados foram utilizados? Olha só, esses dados utilizados foram adquiridos por intermédio daqueles aplicativos que a gente utiliza com muita frequência que acha que não tem problema nenhum. Por exemplo, como será a sua aparência daqui a 20 anos? Quando que fulano vai se casar? Quais são os seis melhores amigos? Pois é, esses aplicativos, esses testes, esses quiz que normalmente são chamados, eles acabam praticando a coleta de dados e informações dos usuários e essa informação é transformada em dados, é transformada em informação justamente para fins eleitorais. Na campanha para a presidência dos Estados Unidos, foi descoberto que o comitê do Donald Trump, ele contratou a empresa Cambridge Analytica e utilizou estas informações, esses dados, o perfil de usuário, perfil de utilização das redes sociais justamente para direcionar publicidade, tanto atacando os adversários políticos do Donald Trump e também para louvar alguma eventual qualidade que ele tenha. Então, isso daí foi algo muito sério, os americanos estão achando que foram utilizados, né? A democracia, eles brincaram com a democracia, influenciaram diretamente no resultado de um resultado de uma eleição e agora estão buscando procurar os culpados para isso daí e evitar que isso aconteça novamente. Aqui no Brasil também há preocupação, uma vez que a Cambridge Analytica também já manifestou ter até um escritório aqui no Brasil e ainda não informou qual foi o candidato, mas já houve propostas em relação a um candidato a presidência brasileiro. Semana que vem eu espero falar novamente sobre esse assunto, aprofundar um pouco mais, mas fica aí a dica, fica o alerta pessoal, cuidado ao informar dados pessoais nas redes sociais, ao utilizar aplicativos, ao utilizar qualquer outro teste que pareça inofensivo. Na verdade, eles não são. Você está dando muitos dados, muita informação que para essas empresas isso vale dinheiro. Semana que vem a gente está de volta, pessoal. Um abraço, tchau! Diante da polêmica, o Mark Zuckerberg admitiu o erro do Facebook e disse para a CNN que vai testemunhar no Congresso se essa for a coisa certa a se fazer. Depois do intervalo, você confere mais sobre um acidente com um carro semi-autônomo nos Estados Unidos e a gente te mostra um peixe robô que foi criado por pesquisadores do MIT. É no próximo bloco, viu? Não sai daí! A gente fala sempre aqui no Conectados sobre veículos autônomos e como eles estão evoluídos, mas na última semana um fato deixou muita gente preocupada. Um carro autônomo, que pertence a Uber, atropelou uma mulher nos Estados Unidos e ela acabou morrendo. Na noite do domingo passado, a americana de 49 anos foi atropelada por um Volvo XC90 autônomo e morreu pouco depois de chegar ao hospital. O acidente aconteceu na cidade de Tempe, no Arizona. No veículo, havia um motorista auxiliar, já que o modelo é semi-autônomo, mas ele não conseguiu agir a tempo. O acidente aconteceu porque os sensores do carro não detectaram a presença da mulher que estava atravessando fora da faixa de pedestres. Apesar disso, ainda não se sabe exatamente qual falha causou o acidente. Em pronunciamento oficial, a Uber lamentou a morte e disse estar cooperando com as autoridades locais para investigar o acidente. Todos os carros autônomos que circulavam em Tempe, Pittsburgh, Phoenix, São Francisco e Toronto, no Canadá, já estão fora de circulação. De acordo com o laudo preliminar da polícia do Arizona, a Uber não foi responsável pelo acidente. A conclusão deles é que mesmo que fosse um veículo comum, o atropelamento não poderia ser evitado por causa da forma como a mulher entrou na pista. Uma novidade agora para os usuários do Android, que gostam de games e de realidade aumentada. Os primeiros jogos com essa tecnologia acabaram de ser liberados no Google Play e a gente separou alguns deles para te mostrar. Uma das novidades é o game My Tamagotchi Forever. Ele foi criado pela Bandai Namco e leva os clássicos bichinhos virtuais para a tela dos smartphones. O objetivo do jogo é que o usuário cuide do próprio bichinho ao mesmo tempo em que cuida da Tamatown, uma cidade virtual que pode ser visualizada em realidade aumentada em qualquer superfície, como uma mesa, por exemplo. Já quem curte design de interiores vai preferir o aplicativo Poultry Barney 360 Room View. Com ele, o usuário consegue testar móveis diversos dessa loja na própria casa. Dá para experimentar sofás, tapetes, cadeiras, mesas e muitos outros. Além de trazer games, a Google também apostou em criar o próprio aplicativo, o Just Align. É um software simples. O usuário pode desenhar linhas brancas em qualquer parte do mundo real e compartilhar a arte em pequenos vídeos. Bom, tem também games mais elaborados que em breve vão chegar à plataforma. Um deles é The Walking Dead Our World, que combina os recursos de realidade aumentada com dados do Google Maps para criar uma experiência bem parecida com o Pokémon GO. A obra deve ser disponibilizada até o segundo semestre deste ano. Quem é fã de Star Trek sabe que eles têm um jeito único de se comunicar. Ou melhor, um idioma único. É o Klingon. A língua é bem difícil, mas quem quiser aprender agora vai conseguir. É só baixar o aplicativo Duolingo, que lançou um curso especial para ensinar esse idioma. O projeto foi desenvolvido por um grupo de cinco voluntários que estão trabalhando no curso desde 2015. Nesse período, mais de 170 mil usuários do Duolingo já mostravam interesse. Um dos especialistas disse que a linguagem Klingon usa uma gramática bastante simples. Isso acaba ajudando quem quer aprender. Vale lembrar que, de maneira geral, o idioma usado pelos Klingon é um pouco mais agressivo do que a maioria. No lugar de usar um simples Olá para cumprimentar outra pessoa, os famosos alienígenas utilizam uma expressão equivalente a o que você quer. Então, é melhor tomar cuidado com o que dizer a outros fãs que sabem essa língua. Brincadeiras à parte, um novo curso já está disponível na página oficial da Duolingo. Segundo a empresa, a ideia é gastar apenas cinco minutos do dia com cada aula. Então, se tornar mestre em Klingon não deve exigir muito esforço. Agora é ver se vai ser fácil desse jeito de aprender, né? E olha, essa eu sou capaz de apostar que ninguém conhece. Um peixe robô. Mas existe, viu? O SOF é uma criação de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e pode nadar sozinho ou também ser controlado por um controle remoto. O peixe robô se movimenta por meio de uma bomba hidráulica que fica na cauda dele. As barbatanas falsas permitem que ele nade mais profundamente e tudo isso é feito por um dispositivo do tamanho de um salmão. A movimentação autônoma é feita por meio de ações pré-programadas e tem o apoio de câmeras e sensores. Mas um operador também pode comandar tudo em tempo real utilizando um controle de Super Nintendo à prova d'água. Com o joystick, o piloto envia informações ao robô por meio de vibrações na água. De acordo com os pesquisadores, o robô pode permanecer na água até 40 minutos e chegar a 18 metros de profundidade. Ele foi testado no Oceano Pacífico e nadou entre outros peixes sem causar qualquer tipo de problema ou tumulto entre eles. O próximo passo agora é melhorar o desempenho da peça, ampliando a velocidade e também a capacidade de permanecer embaixo d'água. A ideia é que no futuro o peixe robô possa servir de base para outros estudos sobre a vida debaixo do oceano. E o programa de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Até semana que vem com mais conectado e um monte de coisa legal. Até mais!